Música Fala galera do canal Irmandade Gamer, aqui é o Grandad E aqui é o Nozaki E bem-vindos a um vídeo do Minecraft Não, é... Club World Pode ser também Pode ser uma opção Bom galera, nós vamos fazer uma série aqui com esse feio aqui Porque eu sou lindo Eu não sou feio Cadê você? Beleza, chega Vai Sérgio, cadê você? Eu também queria saber onde você está Ah, achei você Olha ali Olha como ele é feio Olha como ele é feio Fica parado, infeliz Olha pra mim Não, olha pra... Mim Olha aqui Olha como ele é feio Agora, olha pra mim galera Olha Eu tenho... Calma aí Chega Bom, vamos começar a conseguir uma casa já, né Porque pelo jeito você está ficando de noite Na verdade é meio-dia agora, né Mas... Fazer o quê? Dia e meio? Ih, eu estou calma aí, eu estou sem... Tá, nuvem Hoje nuvem, nuvem é bonita Pronto Eu nem sei se eu estou com um novo em nada Não estou nem ligando Hehehe Cê não liga pra nada também, né? Não cara, eu sou vagabundo Sou exemplo de vagabundo O que que posso fazer? Ahn... Nossa, faz tempo que eu não jogo Minecraft Pode dizer que você esqueceu como é que pega madeira Daí eu te bato Tá, mano Eu meio que abandonei a série do meu canal de Minecraft, velho Nossa, você me ia abandonar aqui, caramba Eu não sei o que eu faço, tá? Não é sério, eu preciso... Eu vou... Eu vou fazer outra lista de mods de novo Para voltar de novo lá Fazer Minecraft com mods multiplayer Quem que você vai chamar pra gravar você, multiplayer? Qualquer um quiser gravar, né? Ah, tá Eu tenho vários amigos aqui no Skype Se você tiver interessado Ah, eu queria fazer alguma coisa que nem microchip era E essa é legal Bem interessante isso Ah, galera, antes que me perguntem Eu vou deixar essa... 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 Essa textura aqui na descrição Você tá com que textura? É... pixel... pixel... como é? Deixa eu ver aqui É... pixel reality Ah, eu já tô com fome Eu também É... eu vou começar... eu tenho crafting table É... faz... eu vou fazer uma pazinha aqui pra mim É... eu vou... eu vou fazer uma casa na montanha pra nós Eu vou pegar uma madeira Deixa eu fazer uma picareta Eu tô fazendo aqui já, pode deixar Ah, é pra mim já pega pedra Então, ó... eu tô fazendo aqui então Vou fazer espada pra nós também Não, faz de madeira não, faz de madeira não Beleza, eu vou fazer... não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer a casa Se mata vai ser uma coisa bem interessante É sim, por exemplo, eu tô com fome, né? Mentira, é que ninguém quer você vivo, sabe? Ninguém gosta de você Nossa cara, pare Se você me deixa triste Triste? Um pouquinho Então você é inseguro? Não, nem um pouquinho Ah... Não, então por que você fica triste? Nem um pouquinho Essa falou que você fica triste? Nem um pouquinho Ah, você tá triste então Nem um pouquinho Chega Tá, vai ser aqui mesmo e pronto Uma pá... Um machado também Aproveita e faz duas portas, hein? E outra pá Você quer porta? Sim, ou você gostaria de morar numa casa com a porta de terra? Ah, uma casa com uma porta de terra, eu fiz duas portas De terra? Não De... tijolo Mentira, de água Água bonito Um, dois, três Tô aqui de presente Obrigado cara, sempre quis isso Sempre quis? Então se eu não quer mais, me devolve que é meu Já era playboy, perdeu Ah, eu vou ativar o... Keep Inventory Porque eu não gosto de morrer e perder os itens Beleza? Tranquilo Pronto Você vai se entender com os inscritos, não comigo? Hum... Com os inscritos, ah... Se eles querem fazer as regras do jogo, eles que joguem Não é verdade? Sim Não Se bem que podia me ajudar a fazer a casa aqui, né? Já que você tá vagabundeando Eu estou me matando pra recuperar a fome Então... Pra mim poder correr Literalmente tá se matando Eu podia ter dado barra kill, né? Que é mais fácil Você sabia do como dar barra kill? Claro cara, eu não... Desculpa, eu não jogo Minecraft Ah, você falou que você começou a jogar, né? Da versão 1.6.2 3 Ah, 1.6... Não, é... Alpha, né? Tá, ia ficar Alpha Duvido Duvido que você começou a versão 1.6.1 É 1.6.3, cara, na versão Alpha Ou era 1.6.6 Ah, onde vocês pararam aí? Tá, na visão de carvão Eu sei onde é que tem carvão Eu tenho carvão Vamos rápido, 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 rápido Ô bosta de água Ah, e a gente tá pensando em colocar mods na série enquanto vai jogando Sim, então vai procurando os mods aí enquanto a gente tá jogando Só que não Bom, alguns mods a gente já achou já Provavelmente no próximo episódio já vai ter mods Começando com o Ray Minimap, porque... Bom, Optifine vai ser só pra ele, né galera, porque... Eu me limito a Optifine por causa do GSL O GSL Não, cara, em... Eu quero pros blocos, ele fica brilhando, cara Tipo, ele estoura assim e ele brilha, você vai ver no vídeo Cadê você, véi? Ah, tá aqui Eu tava pegando carvão, né, porque... Ah, você fez... Depois que eu me mato pra colocar um carvão, você... Eu falei que eu tinha achado carvão Não Mas eu quero... eu sou... eu sou diferente Não, você não é diferente Ok Se você fosse diferente Você seria diferente, mas você não é diferente, então você não é diferente, entendeu? Não Porque você não é diferente, se você fosse diferente, você seria diferente Um, dois, três, quatro, cinco... Um, seis... Sete... Oito... Vamos fazer o seguinte, a gente termina a casa e depois a gente volta Beleza, cara, beleza então Então... Até já, galera Voltamos, galera Anja mais pedra aí Nossa, cara Tó, infeliz Bom, galera, terminou uma casa, agora tem que achar lã, galera Infelizmente tem que achar lã Tem, tem gente aqui fora? Tem, tem... então sai, Renan É, a gente não tem, se tiver tem monstro, tá? Tá, monstro algum dia foi gente Ah, você perguntou se tem gente aí fora, então a gente não tem Se tiver tem monstro Tá bom, tá bom Mas... ovelha que é bom eu não acho, cara Que bosse de bioma Ai, ai, junto Ui, ui, aranha Volta, volta, volta É, também, quem mandou eu escolher esse mundo feio aqui? É quem mandou o Minecraft spawnar esse mundo feio aqui, eu tô frugido Ah, ai, esse Minecraft aqui Eu acho que nós vamos ter que virar noite mineirando, cara Ó, eu vou entrar, eu vou matar esses zumbis Vai, entra dentro da casa que eu tô dando culo Viste Fica bem tá vamos começar a minerar então, que minerar é o que acha? tá, não sei pra que você fez duas forneiras, mas vamos minerar pra fazer uma coisa bonita eu entendo essa dor ah, que bonito não, mas é bonita ainda esse zumbi aí fica buzinando aí na porta zumbi no buzina, véi cala a boca, cara, deixa eu ser feliz tô fudido, tô fudido, tô fudido, tô fudido, tô fudido, tô fudido nossa, zumbi com um par de ferro, mano, faz tempo que eu não vejo essa bagaça ai, eu morri também ai, 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 esqueleto com arco não, 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 esqueleto com espada arco, eu já vi esqueleto com espada, tá, então fica quieto tá, não tô falando do Wither, tô falando do esqueleto normal tá, não tô falando do esqueleto normal ah, tá, aqueles esqueletos do Nether, né vai, 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 tem que fechar a porta rápido, tio ih, fecha uou, sou ninja, cara, ih, tem um zumbi aqui dentro de casa morreu, tio agora ahahahah vai assustar o outro, cara nossa nossa tá fazendo espada também, véi isso não tem momento замbeis n porque vai aqui vamos